E é isso aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal FUTFIFA Estamos aqui pessoal, no FIFA 22, estamos aqui também no site de FUTBIN E vamos mostrar pra vocês aqui o DME aqui do AAA85+. Lembrando que hoje é 1º de junho, você tem 2 dias pra montar esse DME Custaria ir pra Playstation 33 mil coins, mais ou menos, 36 mil a 37 para Xbox e 36 mil ir pra PC Vamos ver aqui o que o pessoal do site de FUTBIN utilizou de mais em conta aí, o DME mais em conta pra poder montar aqui Vamos dar uma olhada Lembrando que pede uma classificação geral de 84, 60 de entrosamento E pede pelo menos um jogador TOTS ou um jogador da seleção da semana O pessoal tá utilizando aqui o Gabriel Paulista aqui, jogador da seleção da semana Então essa aqui é a formação mais em conta, você pode seguir essa aqui ou ver uma outra que você consiga montar tranquilo aí Eu boa parte eu comprei algumas cartinhas, outras eu acabei utilizando o meu que eu tinha aqui Então vamos voltar lá no videogame e ver aqui Lembrando que são melhoria 3x85+, tem 2, tem aí praticamente 2 dias né Então vamos ver aqui pessoal, vamos mostrar pra vocês o que eu estarei utilizando Essa aqui eu estou usando aqui de jogador da seleção de semana, eu estou usando o Gui Silva, né, goleiro aí Português Aí fiz formação, usei a maioria em inglês aqui, o campeonato pessoal aí da Premier League, né Pra poder dar o link aí dos 60 que tá pedindo Então é isso pessoal, vamos enviar aqui, né, e vamos ver aí se compensou fazer Lembrando que tem que passar aí dos 37 mil aí o jogador fovinho, né Melhoria tripla aí, completo Já peça aí, deixa o like, se inscreve aí também, você que não é inscrito E não dá essa força aí, gente, vamos lá Então, vamos continuar aqui, né, vamos ver aí Pacote aí de jogadores raros, 85+, vamos lá aí Prontinho aqui, né, vamos ver agora Vamos abrir aqui o pacote aí, né, vamos ver O que veio de bom Então, primeira brilhada, né Vamos lá aí, vamos ver agora É isso, vamos lá Veio o Merrat aí, né Pior que eu já tenho essa cartinha, né Acabou nem compensando muito, pra mim não Então, dois V repetido, né, que é o Hakimi e veio também o Verrat e veio o Hells só E é isso pessoal, então aqui ficou no prejuízo, tá Não compensou o gasto, né, pra poder montar esse DME Pessoal, é isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí